No ginásio Arrudão, Gonzales pegou de primeira a cobrança de escanteio e colocou o Marreco na frente. Um golaço do camisa 25 do Marreco, largando na frente diante do Mangueirinha. Depois, Duio mandou de longe para fazer o segundo do Marreco, 2x0. Só dava Marreco, a Tirson chutou e no rebote do goleiro, Léo Brum fez o terceiro, fechando o primeiro tempo em 3x0. Na volta do intervalo, saída errada do Mangueirinha, Nogueira bateu e no rebote, canhoto, anotou 4x0. Na sequência, a arbitragem marcou pênalti para o Mangueirinha, toque no braço de Duio. Leite foi para a cobrança e descontou 4x1. Mas o Marreco fechou a conta quando a Tirson avançou e cruzou para Gonzales mandar de cabeça. Final de jogo, Marreco 5, Mangueirinha 1. O MEC segue no meio da tabela com 9 pontos. Já o Marreco lidera o paranaense, agora com 19 pontos.